Salve, salve, amigos e amantes dos de vintas, e aí, beleza? Beleza, eu tô aqui vendo, sabe, o Jornal Nacional, né? Só pra ver realmente o que que tá acontecendo, tá certo que vocês não assistem a Globulo, né? Mas eu sou o próximo a entregar a assinatura O problema é que eu preciso, né? Questão de trabalho, eu preciso da Rede Globo, né? Porque é a dona da net, tanto é essa banda de internet aqui, né? É 240 megas, eu não tenho outra operadora Eu tô paquerando a TIM, esperando que ela passe aqui, né? Porque eles têm um plano empresarial muito bom, né? E talvez assim que eles passando aqui na minha região, eu pego em barco Duas linhas, né? Então, eu só tô esperando a boa oportunidade pra dar tchau pra net Que é da Claro, que é da Globo, né? Enquanto a gente não tem Eu não vou ficar de mãos atadas, né? Quando a gente não tem A gente vai ter que usar Se a gente for muito radical, a gente fica incomunicável Isso eu não quero Eu quero estar sendo Poder sempre falar com vocês Comunicar com vocês, né? Então Eu não tenho feito, né? As lives Que eu tive problemas de instabilidade de sinal, né? Hoje eu tô fazendo Mas Sabe O pessoal tá dizendo que vai entrar uma tempestade aí Então A gente tem que Ficar De alerta E tem que atender o telefone aqui Já vem Já vem, pessoal É 73 Alô É... Continuando aqui Acabei de falar com Um Telespectador Um técnico telespectador O Hélio Costa Lá da Bahia Ipiaú A cidade dele Ele está com uma potência Um Um A1 Né? E tirou uma certa dúvida comigo Espero que Resolva o problema lá Certo? Bom Tô fazendo questão de fazer esse videozinho aqui Né? Porque Continuando, né? Minhas faltas repentinas de luz Né? E Eu tenho que Continuar porque o show não pode parar Olha Tô tirando Esse Relêzinho daqui Né? E eu descobri que tem um gatilho Né? Esse equipamento é do meu querido Adilson Né? É um É um Técnico de protéticos em São Paulo Né? Depois Os interessados aí Quiser Posso passar o contato dele Ok? Tô tirando aqui, ó Tirei o relê Né? O relê está em Tudo engatilhado Aqui Olha só Engatilhado Porque botaram Um Tirei a molinha aqui Pra eu poder fazer isso daqui Abrir Né? Eu tô sentindo que foi colado Tá vendo? Tá vendo que tem uma cola aqui Cola preta Tipo uma fita isolante Fita isolante Líquida Que usaram aqui Gente Isso daqui é gatilho Tirava o relê Fazia isso Gente Coisa feia Bom E o cara Fez isso Porque não teve paciência De consertar a proteção É bem provável Que esse relê Não tenha problema Tá? Olha só Ó Tô um 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 encosto Vamos ver se tá com algum problema Eu tô vendo que Tá intacto Né? Vamos ver Vamos Testar a indutância E a resistência Vamos usar a ponte LCR Equipamento muito bom Pessoal Meus amigos técnicos É um investimento Tá? Olha só Olha só Testando ó 800 901 Mili H Né? MH Vamos testar Função RP Né? Resistência Né? Vamos testar 3K Porque eu tô medindo Em 1 Kilo H Então Vamos testar Em 100 Hz 7 793 Ohmos Tá? Não é nem K Não é nem K 700 Porra Ele tá Porra Bom Cara Porque Tem gente Que faz isso Gatilhos Em cima Do relê É bravo É bravo E a gente Tem que limpar Agora Tem um trabalho Uma paciência Pra limpar Os Os Tirar Essa Nossa E deu trabalho Porque eu falei Pro dono Falei Olha A gente Vai precisar Ver o relê O relê Não tá armando Nem a luz De proteção Acende Né? Eu acho Que o relê Tá cerrado Porque ele Não tá armando Ele tá Meio colado Tá meio Estranho Então Aí eu resolvi Eu vou tirar Pra ver Olha só Vamos botar O relê Num lugar Ele só faz isso Ele só tem Essa função Os contatos Estão Empenados Ele é especial Ele é de três terminais Tá? Ele chaveia Tá? O canal Tá? Ele tem essa função De chavear o canal E Chaveia os dois canais Né? Fecha E manta E o terceiro Faz mudar O LED verde Pro vermelho Pra dizer Que armou A proteção Aí 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 Tem um porém Essa coisa Começa a desarmar Por causa Da caixa De som O cara Quer colocar Uma penca De alto Falante Né? E dizendo Caraca Meu 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 som Bate Ó Ó Vou pegar Aqui a molinha Que eu tirei Aqui ó Aí Fala Pô Meu aparelho De som Bate Quatro Caixas De som Mas Esquece Que o Sansui Ele é Em prol Da alta Fidelidade Sonora Ele foi Feito Pra pelo Menos Oito Homos É só Tá movimentando Aqui Tendo um Gigadinho Aqui Normal Do próprio Relê Em si Né? Tá? E ele faz Chavear Deixa eu ver se eu Consigo trazer um pouquinho Desse foco Olha só Olha só Ó Ó Os Vestígio Te cola Os Terminais Ou seja Eles pegaram E imantaram O relé Deixou Imantado Assim Né? Botou um encosto Para que o cliente mesmo Ligasse o aparelho E poderia danificar os seus alto-falantes Mas vamos lá Vamos só concluir a linha de raciocínio Esse aparelho Ele tem system A, B, C Ou A mais B Ou A mais C Certo? Ele não liga os quatro juntos E o mínimo A impedância mínima É oito Certo? É oito Quando você vai utilizar Um sistema com quatro caixas Chave A, A mais B Ou A mais C Seus alto-falantes Tem que ser dezesseis ohms Colocados em paralelo Ele cai para oito Certo? Só que no Brasil Não tem alto-falante em dezesseis ohms É oito Aí quando coloca duas caixas No mesmo canal A com B Ou A com C Ele cai para quatro Ele começa a consumir E sabe o que acontece? Você está ouvindo a música Aí você fala Pô, eu vou aumentar o volume Ele vai fazer isso daqui Parando o som Aí você abaixa o volume Aguarda cinco segundos Ele começa a tocar E você está feliz da vida Vai aumentar o volume Desarma Por que está acontecendo isso? A tendo um alto consumo da fonte E para não queimar o equipamento A saúde do equipamento Ele desarma Aí vai o técnico lambão Vamos colocar aqui Uma Uma Um enchimento aqui nos contatos Para ficar Direto Aí ele fica colado Aí quando existe do volume Ele tem que desarmar Cadê que desarma? Hum Se não pegar fogo É sorte Então está aqui Eu estou vendo que os contatos Estão todos sendo acionados E vamos que vamos Meus amigos Bom meus amigos Eu acabei aqui de tirar No vídeo anterior O gatilho que foi feito aqui Vou ressoldar Vou ligar o aparelho E perceber se eu tenho 24 volts no relé E ver porque ele não está sendo acionado Se ele constar mesmo Esse problema de não acionar Mas ainda vou defender a tese anterior Que a própria proteção estava desarmando E a pessoa precisou colocar um encosto E meter cola Fechando os contatos do falante caixas Então Eu vou continuar aqui A minha soldagem Daqui a pouco eu volto Estou continuando Fazer meu Recap Que na verdade Não é só um recap Assim Tem que tirar o defeito Do aparelho Que a gente encontrou Aí Ruim E com isso a gente tem que substituir Alguns resistores Aqui Nesse caso Eles são tratados como Fusistores Para qualquer manutenção avançada No Samsung Você é obrigado a trocar Você é obrigado a trocar Obrigado a trocar Por causa que Esses resistores Eles se abrem Abrem por causa da velhice Aí começam a aparecer Vários problemas Confesso a vocês Estou até trabalhando agora de madrugada E teve uma chuva Que caiu ainda há pouco Eu fiquei um pouco preocupado Dizem que Nas próximas horas Agora de madrugada Cai mais uma chuva Então A gente tem que se preocupar Estou fazendo a colocação Agora Estou substituindo Dois resistores De 470 Então O técnico Tem que se atentar Mas somente Um recap Você acaba Trabalhando o aparelho Por inteiro Se fosse Só trocar Mas o aparelho Ele funciona assim Meio Meia boca Aí a gente vai abrindo O aparelho Vai encontrando O que precisa ser feito Realmente Combinei um valor Com o cliente Aí a gente vai encontrando Esses problemas a mais Para ser resolvido A gente tem que regular Assim Atualizar alguns valores Não fica caro Caro não Pode aumentar 10% Do Do combinado A mais Por causa Dessas coisas Essas pequenas coisas Eu vou ter que agora Montar o circuito Aqui Meu detector de caixa Aqui a proteção Sempre assim Desmonta Monta Desmonta Monta E vai assim Fazendo os bloquinhos Aqui em cima Eu cheguei até aqui Fica a mesa Do sintonizador É para a gente poder Chegar Nesse ponto aqui Certo Com a placa no lugar A gente vai botar na série E observar Como vai se sair Vamos aproveitar E testar 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 Então os resistores Por debaixo Aqui Eu quero também testar Esqueci de testar Ali Com a placa fora Mas eu espero Que não estejam Ruins Estejam pelo menos Razoáveis Tchau Tchau Então, vamos lá. Aqui, vou fazer um teste aqui, vou dar continuidade de resistores de potência que eu tenho aqui. Bom, acho que me marcaram 220, né? Será que é isso mesmo? Vamos levantar. É realmente 220 ohms, segundo a informação aqui da própria peça. Posso compartilhar a imagem, está um pouquinho escuro, certo? Vai encher. Vamos atacar fogo aqui. Vamos botar em série. A proteção não armou. Mas o consumo também pode ser super baixo. Vamos observar aqui no multímetro, certo? A minha real voltagem no pé do relé, que é um relé de 24 volts, certo? Então, está aqui. Essa proteção deveria ter armado. Morta, morta. Vou ter que pesquisar aqui no esquemário. Eu vou compartilhar uma parte dessa tela, certo? Com vocês. Estão mexendo aqui, eu vou deixar aqui no rodapé, tá? Deixa eu abrir. Não tem nada na pesquisa, porque eu fiz download desse equipamento. Está aqui. Então, vamos abrir. Abreia maior. Deixa eu ver se está saindo o áudio. Está saindo. Estou falando um pouco baixo. Não tem necessidade de a gente gritar, certo? Então... Geralmente, essa proteção está aqui embaixo. Está vendo? Vamos dar mais umzinho aqui. Acho que tem duas fusíveis. O 09, ele tem um resistor de meio watt 7 ohms. Então, estou desconfiado que seja um resistor aqui embaixo. Vamos dar uma olhada nesse resistor aqui, na parte fronte. Vamos colocar aqui. Vamos colocar aqui na... Vamos botar aqui para ele sinalizar. Até 7 ohms, ele vai apertar. Está aberto. Está descarregado. Então, vamos tirar o resistor em questão. É como eu falei, né? O técnico que mexeu nesse aparelho é um lambom. Ele fechou o pulso na proteção. Não teve nenhum trabalho em... Não teve nenhum trabalho em... Pode ser até... Pode ser até o dono do aparelho que abre o YouTube e quer fazer as coisas, né? E acaba nem entendendo, né? Como as coisas acontecem, né? Eu estou até com um alicate meio grande. Porque... O meu... O meu... O meu alicate bico... Ele quebrou. Foi negligência minha, né? Eles pediram para... Para não usar mais que dois e meio. Foi usar três. Aí ele... Sobrou. Então... Então... O resistor aqui tinha um ohms aberto. Vou colocar outro no lugar. Ah... Ele diz que... Esse resistor... É o 32. Bem provável que esses resistores embaixo estejam abertos também. Que é... É um ohms. Meio watt. Na falta de meio watt... Eu vou até verificar eles aqui. Porque eles costumam... E até o... A própria Sonsui pede para que... Sejam vistos. No... No caso do... Spiner da vida... JVC... Uns... Uns... Resistores com sinal tinha atenção, né? Isso quer dizer atenção. Então, na falta... Respondendo aqui... Meio watt. Né? A gente... Coloca até dois... Dois ohms. Mas em paralelo. Porque... Ele vai dar um ohms. Não vamos alterar o circuito. Então... Vamos fazer o teste aqui... Com esse resistor. Duzentos ohms. Né? Zerar o nosso... Fazer a nossa relação. Tá? Por causa dessa perda aqui... Das nossas ponteiras. Certo? Então ele não para, né? Fiz a relação. Vamos testar. Esse resistor tá bom. Esse resistor já está aberto. Ok? Vamos ver o outro que a gente tirou lá de dentro. Também está aberto. E esse faz a fonte da proteção. Então... Vamos... Limpar. Tudo é meio watt. Aqui. Tudo meio ótimo. Então a gente vai botar... Um... Dois ohms duplo. Tá? Então a gente vai fazer um ohms. Não vou nem deixar com dois. Isso não aquecer demasiado. Certo? Gerar calor. E é isso que a gente não quer. Bom... Eu tenho... Engraçado. Eu tenho aqui... E como eu vou fazer meio watt? Certo? Como a gente faz meio watt... A gente só pegar dois... Dois resistores... De um quarto watt. E uní-los. Que a gente vai fazer meio watt. Tá? Então eu formo um... Um. Dois. Mais um. Um. Três. Um. Então aqui. Um. Até que tenho... Dois ohms. Um. 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 Dois. Um. Um. Agora eu vou botar eles em paralelo, eles vão cair. Eu acho que jamais o técnico iria fazer isso, talvez o som estava parado, olha só, um ohms, caiu direitinho, então eu acredito que o aparelho estava parado e para o rapaz vender ele simplesmente saiu fazendo várias adaptações para o aparelho falar, mas dava para ver nitidamente que faltava a alimentação no circuito. Era uma pena a pessoa fazer isso, mas a sorte é que o Adilson foi a para a próxima pessoa comprar e me trouxe direto, olha eu vou mandar para você, era muito bom, trabalhei na área de protéticos, trabalhei lá, tem um negócio dele lá em São Paulo, esse equipamento, vai sair entre essa semana ou a próxima, vou ter que ver como eu vou fazer para transportar ele. vai ser por viajar de lote, ok, porque os correios eles tossem um pouco o nariz, tem uma certa limitação em peso, eu acho que aqui por correios não dá para transportar, vai ser por transportadora. e vai direitinho com o seguro, tudo certinho, claro que eu vou dar um cuidado em questão de embalagem, vou ter que botar uma embalagem acolchoada na espuma para que ele chegue inteiro em São Paulo. o equipamento pesa mesmo, o equipamento pesa firme, acho que pesa mais que o PA 1800. então tá aqui, perfeitinho, tá soldadinho, então vamos colocar lá no lugar. esse é mais um tipo num, numa proteção, certo, esse é mais um amortecedor, amortecedor para não ficar em contato, porque antigamente os capacitores dava uma pancada na luz, dava uma pancada na luz para carregar, gerava uma carga reativa no transformador, que era até prejudicial em questão à luz. fazendo esse tipo de recap, é colocado capacitores realmente que carrega rápido. e aí não sacrifica nem o amplificador, nem o equipamento. bom, o problema continua, não armou, não armou, opa, acho que eu tenho um teto. acho que tem um tec. acho que tem um tec. vamos dar uma olhada nas tensões. aqui, no direto, ele fixou, ó. vamos ver se está tendo a voltagem. 20 volts, já é o suficiente para armar. já sei. vamos colocar o... beleza. ele está sem a capa. tá meu cliente. a gente vai ter que ver, ó. a gente vai ter que ver, ó. claro que a gente tem que ver, ó. ah, que beleza. olha só. olha só. olha só. tá vendo aqui? vou ligar. começa a piscar. fica verde, armou, legal. vou desligar. volta a piscar. vamos ligar, ligar, direto, fora da série. que é a voltagem correta, tá? piscou, armou, desligou. piscou, verde. então, a proteção, ó, proteção foi resolvida, tá? mas ficaria ainda na série. vamos ver, agora, que a nossa... 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 nossa parte está funcionando, né? então, a gente já pode ver aqui, como ele vai se comportar com caixas, tá? ver aqui no System A, né? System A, a gente vai colocar a caixa devidamente polarizado, né? o branco é negativo. tá aqui. a gente vai usar um áudio. porque eu tô sem a placa de tuner. o tuner tá fora. eu já tirei pra... poder fazer o recap nela. e vamos ver se o amplificador... o amplificador funciona. vamos... vamos pegar aqui... injetar áudio nessa coisa... vamos pegar auxiliar... deixa eu ver aqui em... tape... auxiliar aqui em cima... aqui o meu cabinho de quatro... já viu isso daqui? é um... cabo Akai, né? ele é um único cabo, né? e eu tenho... os quatro sinais... preto e vermelho... vermelho eu uso pro right... e... preto... pro left... e o branco... né? esse daqui é o sinal de ré... que é o sinal que vem do áudio... vem lá do chaveador, né? então vamos aplicar aqui... left... right... né? vamos botar uma música... e ver se ele toca... deixa eu só cortar meu retorno... eu tô usando um retornozinho básico aqui... né? então... vamos tirar... o áudio... desses retornos... tá... tô sem... tô sem... tô sem retorno... porque... estou com... meu retorno mutado aqui... mas vamos liberar... bom... tá tocando aqui baixinho no meu retorno... vamos ligar o aparelho... e ver como ele funciona... vamos abaixar todo o volume... e vamos ver se... ele dá áudio... e aí... ó... 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 Aqui é um problema de pré. Posso usar muito, o load net não funciona. Aqui é um problema de pré. Tem um mau contato aqui. Estou só preocupado com o copyright da música. Vamos trocar a música, colocar um Free Hot Tiles que aí a gente pode usar. Vamos lá. 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 que jogaram um WD, que é um potencialmente difícil de ser encontrado, tá? Tchau, tchau. 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 Vamos ver aqui uma outra música. Tchau. Tchau. Placa de Dolby não funciona. Morta. Cheio de WD. Tchau. 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 Vou tirar um pouco na chave. Mas não dá. Tem que tirar a frente. Desculpa pessoal. Quase que deu um golpe na câmera aqui. Tem que desligar aqui. O som não está legal. Tem muito mau contato aqui. Certo. Vou até deixar o som ligado aqui para saber. Para vocês me acompanharem. De novo uma outra música. De novo uma música. Eu vou fazer um pouco. De novo uma música. De novo uma música. É uma música que eu não sei se quer. Tão muito tempo. De novo. Tem que fazer um pouco. Tão muito tempo. Tão muito tempo. Tão muito tempo. Tão muito tempo. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Dê uma melhorada. Dê uma melhorada. Dê uma melhorada. Os capacitores aqui estão todos estufados. Aqui nós estamos na placa do... O que eu vou fazer? Vou desligar ele. Continuar desmontando. Vou desligar ele. 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 Acabei levando a câmera lá para o canto. Isso não é nem o certo. O certo é... Vou desligar ele. Vou desligar ele com outra chave. Vou desligar ele com uma panela. Vou desligar ele. Vou desligar ele. Então, vamos lá. Geralmente, o Shansui, ele fica preso à frente aqui. Deveria soltar aqui, ele não está soltando. Deixa eu tirar o parafuso maior. Parabéns. Então, vamos tirar a frente, deixar aqui no cantinho. Vamos chegar até a placa, que eu acho que a placa se solta assim, se solta por cima mesmo. E aí, eu estou aproveitando, fazendo uma limpeza. Limpeza passiva, porque a gente vai levantando as coisas aqui e vai promovendo a limpezinha. Para uma limpezinha técnica. Você tem que ir fazendo as coisas e ir corrigindo alguma delas. Eu quero chegar na placa. Deixa a placa aqui, vai soltar. Não precisa trocar a lâmpada. Olha, o aparelho está todo engordurado. E ainda tem gente falando, não, eu uso o WD há 25 anos na eletrônica. E papapá. Nenhum aparelho voltou ainda em garantia. Porra, gente, eu escuto esse tipo de assunto o tempo todo. Porra, o estrago que o óleo faz dentro do aparelho. Se vocês soubessem, o estrago que isso faz aqui dentro. A gente tem que entender uma coisa que óleo foi feito para o parafuso. Não vem a placa. Não vem a placa. Não vem a placa. O óleo foi feito para o parafuso. Foi feito para desengripar. Isso que foi feito o óleo. Entende? Não foi para jogar na placa assim. O aparelho está todo engordurado. Acho que o volume vai vir junto com a placa. Não vai precisar usar a WD aqui. O senhor já veio. Está tão engordurado que tudo fica meio frouxo. Tem gente que briga comigo, gente. Comunidade de YouTube é fogo. O pessoal briga mesmo contigo. Fala, não, eu uso. É o tipo. Faça e aconteça com uma lata de lubrificante. Cara, está melecado aqui. Eu vou botar a câmera aqui para vocês verem como está a coisa. Tem que limpar isso tudo. Eu queria fazer, gente. Eu queria fazer uns vídeos mais curtos para vocês. Mas está difícil mesmo pegar e editar. Eu queria levantar dois aqui. Falaram que ia começar a chover lá para uma. Acertaram. Está chovendo. Olha só. Fila arrebentada. Gente. Vou aproximar aqui para mostrar para vocês aqui. A placa chega a brilhar de tanto óleo que derramaram aqui dentro. A placa está preta. Deixa tanto óleo. Eu uso isso aqui. Limpa contato. Boa, tá? Não é caro. Surte. Surte resultado, tá? E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Então, vamos lá. Aqui, cinza por primeiro, azul e preto. O certo é limpar o contato, no máximo, no máximo mesmo, depois que você limpar, com uma crosta de sujeira que fica na placa, o que que acontece, isso, essa crosta, junta com poeira, umidade, ele começa a dar outras anomalias que não existem, tudo proveniente do óleo e poeira, essa placa tá suja, aí eu uso outro produto que eu tenho aqui, que é o álcool isopropílico. Então os capacitores aqui internos, que são secos, eu não costumo trocar não, tá? Só pra ele não perder o timbre, porque ele é um capacitor seco, né? Ele é proveniente do Sansui, então eu não costumo trocar esse tipo de capacitor. Mas também são os únicos, tá? O resto, tudo que é eletrolítico, eu troco. Pra ele não ficar um áudio, eu não troco ele, pra ele não ficar preso. Porque o eletrolítico, ele tem uma faixa de frequência de trabalho. Os capacitores não precisam ser todos pra áudio, só alguns. Eles estão na placa tonalizadora e as frequências de corte aqui. Vou fechar a porta aqui e tá bravo. E aí Eu fiz essa limpeza aqui pra tirar a gordura e melhorou bastante. Mas a placa tá toda engordurada. Vou mostrar pra vocês na câmera, né? Como tá a minha primeira impressão que eu tô vendo aqui dentro. Olha como a placa está suja. Isso não pode, isso tá aqui passa áudio. Essa plaquinha ficou bem melhor. Pra dar outro aspecto, né? Shhh. Isso não é muito bom today lá... Se eu te contar que é difícil encontrar esse tipo de potenciômetro, se eu te contar Que é difícil, porque esse daqui é um volume e um balance MN, que faz o corte dos canais E, pô, embulsa um tablet WD40 aqui, óleo lubrificante, vamos dizer assim O volume nem se fala, né? Tava um raspa-raspa Também essas chaves aqui, todas, todas, todas oleosas A mídia, pô, embulsa e pônia, 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 pônia e pônia E aí, pônia, pônia, pônia e pônia Mas é a fiafia, pônia, pônia e pônia A placa aqui embaixo, eu já tô com folga aqui, certo? Vou ter que elevar elas lá pra baixo. Não encontrei um fio solto. Então, vamos fazer uma geral porque eu tenho que ter acesso à placa de baixo. Esse vídeo aqui vai ter continuação. Eu vou estar quase finalizando ele aqui com vocês, pra não ficar longo também, fica chato pra vocês. Certo? Porque aqui é mais trabalho bruto, desmonta, abre, desmonta, limpa. Mas eu quero demonstrar nesse vídeo que essa vai ser a primeira parte do 9090db. Já com a substituição de alguns componentes, né? Desde a primeira parte da live, né? O trabalho aqui tá em andamento. Eu vou fazer aqui com carinho. Eu tô vendo que o Dolby não funciona. Checar tensões. E depois vai ter uma outra parte aqui que eu vou fazer com vocês, né? Vou continuar. Certo? Só vou dar um cortezinho aqui na placa. Só vou dar um cortezinho aqui na placa, pra mim marcar. E não ficar tão longo pra eu poder subir. Não é nada, não é nada. Eu já tenho uma hora e quatro desse primeiro aí take, dessas primeiras impressões, já tá fazendo o recap, né? Meus amigos. Bom, tirei aqui a placa, não vai vim toda ela, até consigo, mas não toda, porque preciso checar aqui, né? Tem alguns capacitores aqui embaixo que precisam ser trocados, mas tá tudo sobre controle, que tem gente que fica assustado. Nossa, mas como ele tira tanta peça? Será que ele vai colocar tudo num lugar? Vou conseguir colocar tudo num lugar. Por isso que tem esquema. Mas vou aqui trabalhar nas placas, né? Vou lavar elas aqui, dar uma pincelada. Ó, ó que coisa horrível aqui, né? Isso daí é o óleo. O óleo. Os técnicos se diz técnico. Falar pra mim, não, eu tá com óleo lubrificante. Ó, ó a sujeira que sai. Tá com óleo lubrificante. E nunca deu problema. Nunca deu problema. E, pô, o óleo isola. Certo? Mas, com a poeira e umidade, ele acaba sendo condutivo. Entende? É o técnico que se diz técnico e dizer pra mim que usa óleo lubrificante potenciômetro. É. O técnico, ele tá sendo desonesto, né? Não é nem técnico. Porque o técnico que eu sei, o cara se instrui, né? Pra fazer determinada função, né? E sabe de normas técnicas, né? E pra executar um bom serviço. Então, óleo foi feito para parafusos, porcas, desengripar, né? Não pode óleo na parte eletrônica entre potenciômetros. Vai dar mau contato. E dando mau contato, você perdeu o contato. Certo? Tá aqui, ó. Fica bonitinho, né? Mas, em compensação, ó a sujeira que saiu. Pra vocês verem. Que coisa, né? Vamos fazer só uma limpeza internamente. Que, isso tudo limpo, né? Isso tudo bem trabalhado. Pô, o som fica outra coisa, né? A sujeira que tá na placa, gente. Ó a sujeira que tá na placa. Eu vou até dar um... Um ganhozinho na... Na... Na câmera. Pra vocês verem... A sujeira que tá na placa. Tá? A sá. Um ganhozinho na placa. Tchau. 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 Samuels. Essa aqui é a placa de Dolby, essa placa não tá legal, não tá saindo áudio. Primeiro eu tô fazendo limpeza, certo, fazendo limpeza, né, pra ficar mais fácil pra gente trabalhar. Agora, depois eu vou verificar, tensões, alimentações, que é muito esquisito, o áudio entrar e não sair, só pode ser alimentação. Agora, os dois integrados simultâneos com problema, muito engraçado, né. Então, a placa ficou, deu outra vida, você tira a sujeira, né, a sujeira fica na tua mão. Ok, meus amigos? Bom, essas são as impressões parciais do Samsung i9090, o aparelho que continuará na bancada e eu tenho que fazer um flashzinho, mostrar pro cliente que o trabalho dele está em andamento, né, tô ainda avaliando, né, porque tem mais peças aqui pra serem trocadas. Esse aparelho aqui é um flash, é um aparelho de... deixa eu ver se eu posso fazer isso, não posso. Aparelho aqui de 250 watts potência, considerado aí aqui como um monster, certo? Tô vendo aqui os fios, né, que tá prendendo aqui. Então, vou pegar e soltar no ferro e aproveitar e limpar. E claro, guardar isso tudo de cabeça pra poder fazer. Vou até aproveitar, fazer uma limpeza aqui no pé das peças, trocar os capacitores em questão, né, e depois remontar, né, porque tem algumas peças aqui para ser trocadas. Ok, meus amigos? Vamos. Essas são as impressões parciais, primeiras e parciais do Samsung i9090. Ok, meus amigos? Vou aproveitar aqui e dar uma limpeza na fonte. Fiz aquele serviço aqui e acabei nem fazendo uma limpeza. Eu gosto de fazer essa limpeza. Tem gente que fala que não tem necessidade. É só uma questão de estética. Mas o problema é que essa sujeira acumulada com outras sujeiras e com umidade, isso acaba conduzindo, e isso faz uma lenha. Pô, não sei se vocês conhecem aparelhos televisores, quando tinha muita poeira na parte de alta tensão, ele acabava escapando a alta tensão, né, e dando altos estalos. Estão vendo aqui que, lamentavelmente, né, cortaram as tomadas originais com entrada de sinal, né, porque essa placa, ela soltaria junto, certo? Soltaria junto. Eu vou até, em questão de precaução, né, eu vou até bater uma fotografia da posição desses filhos que estão aqui, né. Nesse caso, eu vou usar o próprio celular, pra gente tirar uma foto. Faz a posição mesmo dos filhos, como eles estão ligados, porque, numa montagem, ele vai ser consultado, né, e a gente é obrigado a soltar. Isso poderia ser resolvido com uma lata de limpa contato, tá? E não fazer isso daqui que fizeram. É brincadeira. E aí, não. Então, vamos lá. Bom, consegui soltar o conjunto mais um pouco, aí eu posso fazer os meus trabalhos de troca de capacitores, mas eu vou ter que ver com carinho, né, porque o Dolby não está falando, é sinal de falta de alimentação. Ok, meus amigos? Bom, essas são as parciais do 9090. Amigos, a G Vintage Eletrônica agradece a sua visualização. Se você é novo no canal, curta, se inscreva para ficar por dentro das nossas atualizações. Obrigado.